Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Professor Delmi aqui, mais uma dicasinha para aquelas turminhas de terceiro ano, quarto ano, quinto ano, sexto ano, que tem aquelas dificuldadezinhas nas operações de subtração. Gente, eu vou apresentar aqui um método através de fazer subtração através da decomposição do número, tá bom? Que é bem tranquilo, não é difícil, olha só, aí vocês vão conhecer o valor posicional do número, tá bom? Naquela parte que a gente estuda de sistema de numeração decimal, a casa das unidades, das dezenas, o que ele representa, o valor posicional do número. Então o primeiro exemplo nosso aqui é 476 menos 227, 297. O título da nossa aula é subtração com números naturais. Gente, todos esses números são números naturais, que são nossos números de contagem, tá? Então, gente, o que eu vou fazer? Eu vou decompor o 476 e vou decompor o 297. Vou arrumar a continha, mas decompondo os números. Olha só que legal, né? Vamos primeiro colocar esse 476, a gente já lê, ó, 400 mais 70 mais 6. Olha que legal, 400. Tá? O valor posicional do número aqui, o valor relativo dele é 400. O valor relativo do 7 é 70, mais 70. E o valor relativo do 6 é 6 mesmo, na casa das unidades, né? Show, gente? Bem, abaixo dele, eu vou colocar o 297. Gente, obedecendo a ordem, né, das unidades, dezenas, centenas. Então esse 297, a decomposição do 2, o valor relativo do 2 é 200. Então eu vou colocar abaixo do 400, ó. Mas, porque a nossa casa de quem? Das centenas, né? E esse 9 é a casa das dezenas, ele representa 90. O valor posicional dele é 90, né? E o 7, mais 7. Gente, eu vou colocar um traço aqui. E vou colocar um sinal de menos aqui. Esses sinais de mais aqui, gente, a gente vai ignorar ele na hora de fazer a operação de menos, tá? A operação é menos. Esses sinais de mais faz parte da decomposição do número. Agora a gente vai fazer a subtração, né? Obedecendo como vocês faziam antes. Pedir emprestado, né? Então, olha só. Esse 6 aqui não pode tirar 7. Ele vai pedir emprestado quanto? Ah, professor, pede emprestado 1. Ele vai para a casa das dezenas pedir emprestado. Ele vai pedir emprestado 1? Não, vai pedir emprestado 10 unidades. 10, uma dezena, né? Vai pedir emprestado uma dezena, que é igual o quê? 10 unidades. Então, vai pedir emprestado 10. Esse 6 aqui, né? Vai virar o quê? 16. Certo, gente? Só que esse 70 não perdeu 10? 10. Esse 70 aqui não perdeu uma dezena? Perdeu 10, né? Então, ele ficou com 60. Aí, a gente faz a continha aqui primeiro, para depois a gente ir para ali. Então, 16 menos 7 vai dar o quê? Vai dar 9, né? Pronto. Aqui a gente já fez a continha. Agora, a gente vai fazer aqui no meio. Repare que sobrou 60. 60 pode tirar 90? Não. Então, ele vai para a casa das centenas, né? Pedir o quê? Uma centena emprestado ao vizinho. Se o vizinho emprestou uma centena, ele ficou com... Perdeu uma centena. Ele ficou com 300, né? E esse aqui ganhou quanto? Ganhou 100. Ele ficou com quanto? 160. 160. Agora sim, 160 menos 90 dá 70. E 300 menos 200 dá 100. Lembrando que a gente tem que colocar o sinal de mais no meio de cada número, né? Agora ficou o quê? 170 e 9. A resposta dessa cooperação é 170 e 9, usando a nossa decomposição. Certo, gente? Então, ó. Essas unidades não poderiam subtrair 6. Ele pede uma dezena ao vizinho, porque o vizinho não é casa das dezenas. Então, pedir uma dezena vale quanto? 10. Então, 10 mais 6 dá 16. Beleza. Agora eu posso fazer a continha. 16 menos 7 dá 9. Só que esse daqui ficou valendo de 60. 60 pode tirar 90? Não. Ele vai para casa das centenas pedir uma centena. Então, se ele pedir uma centena, pediu 100, né? Então, 100 mais 60 dá 160. Agora sim, ele pode tirar 90. 160 menos 90 dá 70. Então, esse ficou valendo de quanto? De 300. 300 menos 200 dá 100. 100 e 100 mais 70 mais 9. 100 e 79. Certo, gente? Então, o método da decomposição, alguns professores estão cobrando, né? Assim, já vi com alguns professores em exercício, cobrando dessa maneirazinha de fazer. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui? Eu tenho 724 menos 485. Vamos fazer a decomposição do 724. Vai ficar 700. Vou botar mais para baixo, gente, para poder a gente colocar os números em cima. 700. Estou fazendo a decomposição dele. Mais de 20. Mais 4. E vou fazer a decomposição desse, ó. 400. Centena abaixo de centenas, tá? Mais 80. Mais 5. Certo, gente? Coloca o sinal de menos. Que a continha é subtrair. Aparece esse sinal de mais aqui no meio, gente. Mas é o sinalzinho que faz parte da decomposição. Agora, olha só. O 4 pode tirar 5? Não pode. Ele tem que, na casa das dezenas, que é o meio, pedir uma dezena emprestada ao vizinho. Então, se ele perde uma dezena, ele tem 4. Uma dezena não é igual a 10. Então, ele fica com 14. Não é? 10 mais 4 é 14. E esse aqui fica valendo de? Perdeu uma dezena e ficou valendo de 10. A gente espera aqui. Depois a gente vai para ali. 14 menos 5 vai dar o quê? Vai dar? Vai dar o quê? Vai dar 11? Não, peraí, peraí, gente. 14 menos 5 vai dar 9, né? Deu branco. Vai dar 9. 9 mais 5, 14. Então, esse aqui que ficou valendo de 10, não pode tirar 80. Ele vai para a casa das centenas pedir uma centena emprestada. Quanto que é uma centena, gente? É 100. Então, esse 100 vai somar com 10. Vai ficar o quê? 110. Aqui vai ficar valendo de 110. 110 menos 80. A gente vai ter 30, né? Estou só demais aqui. A gente vai ter 30. E esse aqui ficou valendo de 600, né? Ele emprestou uma centena para o vizinho. Ficou valendo de 600. 600 menos 400 é igual a 200. Então, o que a gente sobeu para a gente? 200 mais 30 mais 9. Ou seja, 230 é 9. É o resultado da operação. Aqui, 239. E aqui ficou 179. Show, gente. Se vocês quiserem mudar de cor na hora de fazer essas coisinhas assim, vocês fazem. Porque eu quero que vocês percebam onde está o nosso sistema de numeração decimal. Porque muitos alunos falam que pedem emprestado 1. Não, gente. Se esse aqui, que estava na casa das unidades, pedir emprestado ao vizinho, que é das casas das dezenas, ele não vai pedir emprestado 1. Ele vai pedir emprestado 1 dezena que é igual a 10. Então, 10 mais 4, 14. Esse ficou valendo de 10. Mas quando ele não podia subtrair 80, ele foi para a casa das centenas, pediu uma centena, pediu 100. Então, ele ficou com 110. Agora, o 110 é maior que 80. Agora, pode subtrair. Ficou valendo de 30. E esse 700 perdeu uma centena. Ficou valendo de 600. 600 menos 400, 200. 239 é a resposta. Gente, eu vou trazer mais dois exercícios desses de subtração, fazendo decomposição, para ficar bem legal aí. Para quem não entendeu, gente, isso é bem legal. Porque o aluno conhece. Por quê? Porque ele fica, tira daquilo da cabeça que, quando ele vai pedir emprestado, ele pede emprestado 1. Não, gente, ele pode pedir emprestado 10, uma dezena, ou uma centena, ou uma unidade de milhar. E vamos complicar um pouquinho isso aqui. Vou botar números com unidade de milhar. Tá bom? Um abraço.